Dia muito triste para a comunidade do MMA, que lamenta o falecimento de seu Abdumanap Nurmagomedov. Ele era pai do campeão dos leves do UFC, Habib Nurmagomedov, e mentor de dezenas e dezenas de campeões de combate sambor, sambor e wrestling que saíram do Daguestão. O Russo tinha apenas 57 anos e estava internado em estado crítico há semanas, ele tinha problemas cardíacos, era do grupo de risco, aí contraiu o coronavírus, teve complicações e não resistiu. E essa pesada notícia atinge em cheio, duramente, não só o indivíduo Habib, mas o lutador que vai defender o seu cinturão daqui a dois meses. Isso porque seu Abdumanap acumulava cargos na vida do Habib, era pai, principal treinador, ídolo, disciplina, respeito e hierarquia, o norte. E nesse vídeo aqui vou tentar entender como pode ser afetado o cara cujo momento mais feliz da sua vida foi botar o cinturão do UFC no ombro do pai. Mas antes, trago aqui o testemunho do meu amigo Lucas Carrano, jornalista também, participa do podcast do Sexto Round, que foi diretor de marketing do evento Brave CF. Ele morou no Bahrein, já esteve no Daguestão e conheceu o seu Abdumanap. É isso aí, Renato, amigos do Sexto Round. Eu pude ver em primeira mão, por duas vezes, essa influência do Abdumanap no Magomedov. Pela primeira vez foi quando eu fui ao Daguestão, passei por volta de 4, 5 dias lá em 2016 e convivi com muitos atletas, conversei com muita gente, visitei muitas academias, pude ver ali como é que se formam, como é que se forjam esses cascas grossas direto da fonte. E a influência dele lá é absurda. É uma esfera de influência muito grande e ele foi um dos grandes nomes, sem sombra de dúvidas, dessa ascensão do MMA do Daguestão, aquela região do Cáucaso ali. E a segunda vez que eu pude também ver isso de perto, talvez essa tenha sido a que mais me marcou, foi em 2017, no Cazaquistão, que é um outro país ali da Ásia Central e que divide uma cultura muito grande com os povos do Cáucaso, teve sob influência também da antiga União Soviética. Então, compartilha, inclusive, a língua russa com a região do Daguestão. E o Abdulmanap do Magomedov era um convidado especial naquele evento. Inclusive, você pode ver aqui nessa foto que eu estava fazendo a pesagem, porque o presidente do Brave não estava nesse evento, então eu fiquei encarregado. E eu estou aqui no palco externo cinza, no canto. Você pode ver o Abdulmanap ali no fundo também, ele foi convidado especial, como eu falei. Também foi córner nessa edição, então esteve lá com a gente. O que mais me chocou, o que mais me deixou impressionado, foi a popularidade e a fama do cara. Olha, sabe assim, se para muitos, talvez até fãs de MMA, antes da super ascensão do Habib, a gente está falando de 2017, ele era famoso, mas não era campeão ainda. Então, assim, antes dessa super ascensão do Habib, ele já era uma figura de altíssima influência. Eu acho que aí são dois motivos muito grandes. Um é a questão étnica, são povos ali que compartilham um pouco da história. E a outra também é a questão religiosa. Dentro do grupo dos muçulmanos, atletas muçulmanos, essa questão de respeito com as figuras mais velhas, com as figuras paternas, ele é muito grande. Então, assim, além, é claro, das qualidades dele como técnico, como mentor, tudo que ele mostrou não só no Habib, mas também numa grande quantidade de atletas que vieram ali da região. E, sem sombra de dúvidas, uma perda muito grande para a família no Magomedov e para a comunidade do MMA do Daguestão, que ficam aí com os meus sentimentos e com os meus pensamentos. Um abraço. Sim, Habib é um homem formado, de 31 anos, todos os conceitos do pai já estão cimentados dentro dele. E sim, tem todo aquele lance do homem russo, muçulmano, ser frio, pouco emotivo, capaz de suportar qualquer suplício. Mas não é assim que funciona. Ele pode até ter sido criado para internalizar, esconder as emoções. Eu sei que é cultural. Tanto que Habib, por ter um compromisso, continuou treinando diariamente, apesar do estado crítico do pai. Mas isso não quer dizer que, por dentro, o luto não é enorme, esmagador e o cara não está em frangalhos. Eu não estou dizendo que ele vai parar de treinar, abandonar a carreira ou coisa do tipo. Talvez seja até o contrário. Agora mesmo que ele se sente obrigado a levar adiante, honrar o legado do pai. Ele também não sabe fazer outra coisa. O pai o instruiu a treinar duas vezes por dia, praticamente desde que nasceu. Mas isso não quer dizer que ele não possa se sentir deprimido, solitário. Afinal, ele mora com os pais no Daguestão. Às vezes o cara não consegue comer direito, baixa a imunidade, gera ansiedade, estresse. Somatiza de várias formas. A simbiose, a sintonia entre eles era muito grande. Então é mais do que natural que o luto, ainda mais nesse estágio inicial, seja intenso. E repito, a luta contra o Gates, talvez o pior encaixe técnico para ele na categoria é em dois meses. O americano, aliás, foi um dos primeiros a prestar condolências no Twitter. Abre aspas. Com o coração partido, escutei a notícia sobre o lendário Abdumanap Nurmagomedov. Sinto muito, Habib. Seu pai se foi com o coração repleto de orgulho, sabendo que você vai carregar o seu legado. Não acho que o Habib vai pedir adiamento ou coisa do tipo. Ele mesmo interpretaria isso como sinal de fraqueza e recusaria. Mas basta ter apenas um pouco de sensibilidade para entender que essa sim é a melhor decisão a se tomar no momento. Faz McGregor vs. Gates, poupa o cara, dá um tempo para ele lidar com essa angústia. Para ilustrar a influência desse pai presente que moldou o caráter do filho, olha só essa rara demonstração pública de afeto do Habib numa coletiva de imprensa antes da luta contra o Dustin Poirier. Abre aspas. Vocês não entendem como eu amo meu pai. Eu tenho saudade dele sempre. Para mim, pararia de falar sobre essa luta e falaria só sobre o meu pai. Após bater ao Iaquinta e vestir o cinturão dos leves, a primeira coisa que ele disse no microfone do Joe Rogan foi a seguinte. Abre aspas. Estou muito triste porque todo o meu time está aqui e meu pai não está. E tudo isso aqui é graças ao meu pai. Seu Abdulmanap, também muçulmano, tinha muita dificuldade para conseguir o visto americano, então ele não acompanhou o filho na maioria das lutas. Além da tristeza e do vazio, o Habib também perde uma figura de comando. Ele obedecia ao pai, mesmo que não concordasse com a ordem. Na luta contra Dustin Poirier, por exemplo, ele mesmo confessou que queria testar o seu kickboxing para provar que evoluiu no setor. Como esse duelo foi em Abu Dhabi, seu pai estava no corner pedindo a queda, ele foi pragmático e fez o que sabe fazer de melhor. Essa sutil diferença pode determinar uma vitória ou uma derrota e diferenciar um cara que está 28-0 no MMA para um que nunca recebeu um tirel shot. Habib tem todo um carinho pelo Javier Mendes, líder da American Kickboxing Academy, mas ele não o alimentou e nem ensinou as lições mais fundamentais da vida. Será que o Habib o seguiria cegamente? A perda de Habib no Magomedov hoje é imensa. Foi-se o seu melhor amigo, seu general, a sua referência. Ele pode muito bem continuar sendo campeão do mundo, vencer o Justin Gates em setembro, mas ele nunca mais será o mesmo. Seus resultados não são à toa, ele é fruto de um homem extraordinário. De um professor que permitiu que o aluno voasse, procurasse novos ensinamentos nos Estados Unidos quando assinou com o UFC. Só lhe resta agora seguir o belo exemplo e se tornar uma árvore de bons frutos para as próximas gerações, como foi o patriarca da família. Que descanse em paz, seu Abdumanap Nurmagomedov. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para o Habib? Será que ele deveria dar uma pausa agora? Para esperar um pouquinho passar esse luto? Ou de repente segue em frente e levar o nome do pai adiante? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o José Aldo Júnior, como tem muita gente subestimando ele. E isso, a meu ver, é um erro. Vocês conferem toda a resenha clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.